Como estão? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre um assunto muito simples e ao mesmo tempo muito importante para você, para a sua família e para mim. Quais exames todos nós temos que fazer anualmente e a partir de que idade estes exames devem ser feitos? Antes de começar, eu quero te convidar, é um prazer ter você inscrito no nosso canal, é gratuito, para você fazer parte do nosso time, da Planeta Intestino, é só clicar onde diz inscrever-se. Vai aparecer um sininho, se você clicar, você vai ser avisado que nós estamos com vídeos inéditos sobre os mais diversos assuntos, a parte digestiva, parte alimentar, entre outros tipos de assuntos muito relevantes. Obviamente, tudo com comprovação científica. E quem não me segue ainda no nosso Instagram é dr.fernandolemos, dr.fernandolemos. E embaixo, aqui na descrição do vídeo, tem um link do nosso grupo exclusivo do Telegram. É um grupo que eu dou dicas sobre pacientes, sobre medicações, sobre parte cirúrgica, alguma coisa bem exclusiva. Se você quiser fazer parte, clica aí e faça parte do nosso Telegram. Ok? Vamos lá, pessoal. Primeira pergunta. O senhor vai falar apenas sobre exames de sangue nesse vídeo? Exatamente. Antes que alguém me faça algum comentário. E eu não tenho que fazer uma ecografia abdominal, uma tomografia, uma colonoscopia, uma endoscopia, uma ressonância magnética? Não. Neste vídeo eu quero falar especificamente sobre exames laboratoriais, exames de sangue, que você vai em qualquer laboratório de análises clínicas e solicita estes exames. Ok? A princípio, parece algo muito simples. Mas, na verdade, isto tem uma profundidade tão grande, porque você vai acabar prevenindo muitas doenças e incomodações futuras. Quer o exemplo que aconteceu hoje? Que foi, na verdade, o que me induziu a eu fazer este vídeo. Nós já estamos agora aqui, já passaram das 23 horas. E eu disse, não vou poder descansar sem gravar este vídeo. Hoje eu atendi um jovem de 36 anos. E ele chegou para consultar comigo, para um problema específico, e eu disse, e os exames anuais de sangue? Isso, doutora. Eu nunca fiz. Ou ele disse, quando eu me alistei no exército, com 18 anos, eu fiz. Eu solicitei para ele, ele não tinha queixa quase nenhum. E, por surpresa, ele veio com uma creatinina, com uma função renal de 4.8. Uma ureia de quase 300. E um potássio elevado. Na verdade, este paciente, possivelmente, ele vai ter que entrar já para uma hemodiálise. E, na verdade, ele estava urinando normalmente. Não esqueça que nós temos dois rins. Com um terço de um dos rins, a pessoa já fica urinando. E isso não quer dizer que você esteja com a função renal plena. E se ele não tivesse feito este exame de sangue tão comum, de creatinina e de ureia, que eu peço anualmente? Talvez, possivelmente, quando fosse descoberto, já fosse talvez até tarde. Às vezes, até a hemodiálise seria algo muito tardio. E, possivelmente, poderia levar esse paciente até um óbito. A gente chama de coma urêmico. Ou até uma hiperpotassemia, que o potássio sobe muito alto. E nós chamamos de hipercalemia. Que pode ter uma parada cardíaca em assistolia. Que é uma parada cardíaca que dificilmente consegue reverter, mesmo com uma massagem cardíaca. Então, a minha orientação é o seguinte. Sobre os exames de sangue anuais. A partir de que faixa etária tem que fazer? A partir dos 30 anos, obrigatoriamente, todos devem fazer essa bateria de exame de sangue, que eu vou passar para vocês. Todos peguem um papel e uma caneta. Eu vou falar bem lentamente, para você poder anotar. Mas, talvez, antes que alguém comente, e o meu filho, que está com sintomas com 18 anos, 19 anos, 20 anos, 25 anos, não pode fazê-lo, Dr. Fernando Lemos. Se você quiser orientar o teu filho a começar, desde a adolescência e juventude, uma vez no ano, fazer um exame de sangue, é excelente. Parabéns. Países de primeiro mundo, geralmente, orientam os seus filhos, a partir da tenra idade, já começar a fazer os exames de sangue. Mas, porém, a partir de 30 anos, é obrigatório. Não é facultativo. E, obviamente, se algum jovem de 21, 22 anos, algum adolescente de 15 anos, algum jovem com 18 anos, está com sintomas, obviamente, deve fazer exame de sangue. Como nós fazemos exame de sangue também em crianças. Chega crianças com dois aninhos com sintomas, o pediatra vai pedir exames. Mas eu estou aqui falando em relação a um público que tem 30 anos para cima, que obrigatoriamente tem que fazer essa bateria de exames que eu estou falando agora. Ok? Estou fazendo essa introdução para você, talvez, não ficar questionando. Mas, e mais jovem? Não pode fazer? Deve fazer. Só que essa bateria completa, acima de 30 anos, para todas as pessoas. Vamos lá? Anote aí. Primeiro, hemograma completo. Hemograma completo. Que vai ver o que aí? Taxa de hemoglobina, para ver se você não está com anemia, que vê os glóbulos vermelhos. Os leucócitos, ver se não está com algum tipo de processo infeccioso no sangue, ou até mostrar alguma leucemia. Ou, às vezes, o contrário, mostrar os leucócitos muito baixos, que são os glóbulos brancos, que a gente chama de leucopenia, que pode mostrar que você está com uma baixa imunidade. E no hemograma também vai mostrar as plaquetas, que são os fatores que são responsáveis pela coagulação. Se você se cortar, se machucar ou passar por alguma cirurgia, essa avaliação das plaquetas são muito importantes. E eu, como cirurgião, eu sempre avalio muito essa parte das plaquetas. Então, primeiro, hemograma completo. Segundo, glicemia de jejum, que é para dosar o teu açúcar no sangue. Algumas pessoas podem dizer, doutor, e a insulina, e a hemoglobina glicada, tudo é importante. Mas são casos que nós, são mais selecionados, que nós solicitamos. Ok? Para o público em geral, para o público, eu estou falando aqui para o público do mundo todo. Então, eu estou falando umas coisas bem básicas, que depois o teu médico, o teu especialista, se achar que eu vou pedir algum exame mais básico, ele vai te pedir. Então, o segundo exame é glicemia de jejum, que você tem que dosar de manhã em jejum, em jejum de 8 horas, para ver como é que está a tua glicose, se você tem alguma tendência para ter diabetes ou intolerância à glicose. Que aí já vai poder ser tomado algumas medidas para você evitar chegar numa diabetes. O terceiro exame que eu sempre solicito foi o que eu citei em relação a esse adulto jovem. Eu sempre solicito a função renal, através da creatinina e da uréia. Que vai mostrar como é que está a filtração do teu rim, como é que está o nível de excreção de uréia, que a uréia é eliminada pelos rins, que é uma tipo de substância tóxica que tem que ser eliminada. Ok? Então, tudo isso aí é importante você fazer para avaliar a tua função renal. O que mais? Quarto, colesterol total e triglicerídeos. Vocês vão estar ouvindo muitas pessoas falando que o colesterol não é tão ruim como dizem. Isso. Pessoal, não vão muito, muito atrás desse tipo de informação. Pega algum cirurgião vascular. Eu tenho vários amigos. E vai fazer uma operação de carótida entupida. Você abre a carótida, tem placas de gordura obstruindo lá. Colesterol elevado. Outras alimentações também, mas está elevado. Vai para uma pessoa que teve um infarto agudo do miocárdio, alguém que vai fazer uma cirurgia de ponte de safena, ou que faz um cateterismo, ou que tem que colocar um estente, vai lá ver. Tem placas de gordura que basicamente são placas de colesterol ruim. Isso aí é avaliado no colesterol. Você vê o LDL, que é o colesterol ruim, o HDL, que é um colesterol bom, que é o protetor cardíaco. Então, colesterol e triglicerídeos, que é um outro tipo de gordura também maléfica, tem que ser feito. Outro exame que sempre tem que ser feito, anualmente, por mais que você não sinta nada, são exames da tireoide. Essa glândulazinha aqui controla tanta coisa no corpo, tanta coisa em relação a peso, em relação a dores musculares, em relação a parte de depressão, em relação a parte de funcionamento do intestino, que é uma área que eu trato, que eu sou especialista da coloproctologia. Então, com o que você dosa? O TSH, TSH e o T4-Liv, ok? Outra coisa que todos devemos dosar anualmente é a vitamina D. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre a vitamina D. Antigamente, os médicos não solicitavam muito a parte da vitamina D. Hoje em dia é algo obrigatório para todas as pessoas para ter relação com tudo, com a imunidade, com a parte de óssea, osteoporose, osteopenia, até mesmo com problemas cardíacos. Então, a vitamina D é obrigatório para todos vocês dosarem. Algo que eu gosto de solicitar sempre, anualmente também, são enzimas, são para ver o funcionamento da parte do fígado e pâncreas. O que você solicita? Olha só, do fígado, três marcadores principais. Gama GT, Gama GT, TGO e TGP. Mas, doutor, não tem bilirrubinas, não tem força tase alcalina? Existem, mas eu estou falando o geral, o básico. Depois, se vir em alterado, a gente pode fazer um direcionamento mais específico. Então, Gama GT, TGO e TGP. Para o pâncreas, eu gosto de solicitar a amilase, que todos também eu sugiro fazer anualmente. Homens com mais de 40, 45 anos, devem fazer no sangue também, obrigatoriamente, o PSA. Um examezinho de urina, um EQU, exame comum de urina, é interessante você também dosar anualmente, e o teu ácido úrico. Ok? Estes são os exames básicos que todos devemos fazer anualmente. Oriente também os seus filhos em relação aos exames, volte o vídeo e anote cada detalhe ali. Hemograma completo, glicemia de jejum, TEO de TSH e T4 livre, colesterol total, triglicerídeos, vitamina D, TGO, TGP, gama GT, amilase para o pâncreas, um EQU, que é um exame comum de urina, e um ácido úrico. Obviamente, pacientes que têm problemas digestivos, eu vou solicitar um exame para intolerância à lactose, ou exame para intolerância à glúten, paciente que tem algumas feitas de doença inflamatória intestinal, vou pedir cal, protectina fecal, eu vou dosar o ASCA, o ANCA, mas são todos os exames mais selecionados. Os exames que você tem que fazer anualmente, exames básicos, são esses que eu citei agora, você tem que fazer e levar para o seu clínico para poder fazer a avaliação. Você pode prevenir muita coisa, e fazer grandes diagnósticos com esses exames bem básicos de sangue. Lembrando, aqui embaixo, na descrição do vídeo, bem embaixo, onde fala sobre as legendas do vídeo, ali embaixo, tem o link do Telegram. Clica ali, você vai ser lançado para o nosso Telegram, e vai receber dicas exclusivas. E no nosso Instagram, que é onde eu respondo mais as dúvidas, é dr.fernandolemos. E uma coisa que eu vou pedir para você, antes de acabar o vídeo, se você gostou do vídeo, clica em curtir, dê um like, para você é algo irrelevante, mas para o canal, aqui é importante que o YouTube entende que esse vídeo é relevante, e acaba compartilhando também com outras pessoas. E você também pode fazer o teu compartilhamento, clicar no descompartilhar, e mandar para o grupo do WhatsApp da família, que você vai ajudar com uma informação tão básica, tão simples, mas que pode sim salvar uma vida. E até um próximo vídeo.